Presidente Bolsonaro, são 6 horas e 5 minutos aqui em Varsóvia, estamos embarcados no KC 390 com destino ao Brasil, escalas em Lisboa, Cabo Verde e Recife. Embarcaram aqui, Presidente, 68 passageiros, são 42 brasileiros, 20 ucranianos que tem parentes brasileiros, cônjuges desses brasileiros que estavam aqui, 5 cidadãos argentinos e 1 cidadão colombiano. São 14 crianças no total, Presidente, 10 núcleos familiares, 8 cachorros e 2 gatos. Então estamos iniciando aí, com muita confiança, essa viagem nas asas seguras da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado ao senhor, Presidente, por ter colocado os meios à disposição para que o Itamaraty possa cumprir, junto com o Ministério da Defesa, essa missão humanitária. Um abraço.